Salve, salve, Japeri, Engenharia Pedeira Baixada Fluminense está no ar o Japeri Online Mais. Hoje vamos falar sobre as notícias de Japeri, mas antes, roda a vinheta. Japeri Online, divulgando Japeri positivamente desde 2004. Janeiro já passou, fevereiro iniciando e logo nesse início de fevereiro as aulas já voltam em nossa cidade. A gente já viu aí as escolas particulares voltando as aulas no dia 1º de fevereiro e no dia 6 de fevereiro vai começar a movimentação da criançada que estuda no colégio público, tanto do estadual quanto do municipal, no nosso município de Japeri. E você que é motorista, uma dica importante que a gente dá para vocês, você que pilota, motoqueiro, mototaxista, você tem carro, caminhão, comece a redobrar a sua atenção porque a partir da semana que vem vai ter um volume muito grande de pessoas circulando na cidade. Então a sua atenção precisa ser redobrada. E você que é papai e mamãe de crianças e também é um estudante, você também precisa redobrar a sua atenção quando for atravessar a rua para evitar acidentes em nossa cidade. Essa é a dica que a gente dá para vocês e que todo mundo volte à escola porque a escola é a nossa segunda casa. Então a gente precisa ter o carinho, o cuidado do nosso patrimônio, tanto do colégio particular quanto do colégio público. Você entender que a escola é uma extensão da sua casa, uma extensão para que você possa vencer na vida. Porque é com a educação que você vence na vida com mais tranquilidade, com mais facilidade. E aí o que acontece? Os alunos voltam a estudar, mas duas semanas depois rola aquilo que a galera se amarra, que é o carnaval. O carnaval vai rolar em Japeri depois de muito tempo. Estou fazendo a minha cola aqui. Do dia 17 ao dia 21 de fevereiro vai rolar o carnaval em nossa cidade, com apresentação de 10 bandas, 4 DJs. E também depois do carnaval, do dia 22 ao dia 25, tradicionalíssima cruzada evangélica de nossa cidade, com apresentação de 4 bandas que vão se apresentar em nosso município. A Secretaria de Cultura fez um edital muito interessante, convocando, convidando artistas da cidade para se apresentarem aqui. E é o que vai acontecer. Já aconteceu o edital, já foi publicado aí o nome, a prévia dos nomes dos artistas que vão se apresentar em Japeri. E eles serão remunerados. É muito bom a gente ter a valorização da cultura que é feita em Japeri e que ele possa receber para ele investir em equipamentos, investir na sua própria arte. Então a gente vai curtir esse carnaval de uma forma muito especial, retomando depois de muito tempo esse momento de celebrar a vida com o carnaval e também com a cruzada evangélica, para a gente refletir sobre o que vai acontecer em 2023. Então esse foi o nosso Japeri Online Mais com as notícias de Japeri. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações sobre o nosso município. Valeu!